Não pode ser salesianas, pode vir. Oi pessoal, meu nome é Eduarda Andrade, tenho 12 anos e estudo aqui na escola de Barbacena, salesianas, desde meus 3 anos de idade. O meu sonho como aluna salesianas é transmitir para o mundo todos esses valores que a gente aprende aqui na escola. Que é ter amor ao próximo, não ser preconceituoso, ter espiritualidade, alegria. E transmitir para o mundo para que talvez então ele se torne um mundo menos agressivo, menos preconceituoso, menos corrupto, como está acontecendo até com o Brasil. As salesianas prezam muito esses valores do ser humano, então é isso, eu quero transmitir isso para o mundo. Para que mostre que a nossa escola também não são só as matérias que são ensinadas, também são valores que agregam a própria vida do ser humano. Muito obrigada por terem me convidado para fazer esse vídeo. Eu fico muito feliz porque é muito bom estudar na escola salesianas e saber que é uma escola que realmente agrega a tudo.